A vida do Senhor Jesus se aproxima É tempo de constante estarmos em oração Todos os sinais vemos que estão cumpridos Ó, te desperta e serve a Deus de coração Não te descuides, vai buscar Deus sem demora Vamos depressa, pois o tempo já chegou Ó, vigiai, porque não sabeis a hora Que até vi o grande rei, nosso Senhor Jesus falando dos sinais da sua vinda Disse que guerras e tremores haviam de virem O que falou, hoje tudo se cumpriu Ó, meu irmão, Jesus hoje pode vir Não te descuides, vai buscar Deus sem demora Vamos depressa, pois o tempo já chegou Ó, vigiai, porque não sabeis a hora Que até vi o grande rei, nosso Senhor Ó, vigiai, porque não sabeis a hora Que tem 34 sombra Deixa eu agora E satu